Nesse dia eu estava conversando com um amigo, eu disse pra ele, olha, Jesus era um homem que gostava de deixar as pessoas com raiva, ou tirar as pessoas do sério. Eu perguntava, Jesus, o que eu faço pra poder agradar a Deus? E Jesus dizia, olha, um homem estava com uma semente e jogou. Então Jesus era mestre das histórias. E um dia ele contou uma história, uma parábola, de um homem que tinha 100 ovelhas. E perdeu uma ovelha. Perca de uma ovelha, ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma ovelha. E esse homem, pastor de ovelhas, desesperado, ele consegue pegar essa única ovelha e traz de volta pra Frisco e comemora o reaparecimento da sua única ovelhinha. Por que que esse homem, que tinha 100 ovelhas, perde uma e vai atrás de uma conforme se ele estivesse indo atrás das 100? Por que que ele foi atrás de uma, sendo que ele já tinha 99? Jesus quis contar essa parábola dizendo que pra Deus todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu valor peculiar e individual. Você pode estar no meio de uma multidão de milhares de pessoas. Pra Deus você é importante individualmente. E outra coisa que Jesus contou com essa parábola, que um para Deus é 100. E 100 pra Deus é um. Então não importa a quantidade de seres humanos que existem. Pra Deus, todos os seres humanos se tornam um só. E se chama humanidade. sag o seu dinheiro que pets se torne as mãos de pessoas. Então não importa asbinos e pessoas que tem um saúde todo o mundo todo mundo! Amém! 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 Amém inim! Amém! 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 Amém.